Música Ó, Baianinho e Felipinho, quem bate sete, três a três, beleza? Beleza? Baianinho versus Felipinho Quem bate sete Galera, é o seguinte, o pessoal do Facebook deposta uma fete, dita suporte aí, que bola que é essa, mas matou tirando 15 na boca É, tô achando aqui o Felipinho, hein? A Baia Prima que não faz sexo e não cai lá, só mais é bonito, assim, pelo menos a do Baia, lá dentro do Baia, não sei É, cozido, quatro a três Felipinho É, só pode entrar em contato com o suporte do Manifé, tá? É, só pode entrar em contato com o suporte do Manifé, tá? Felipinho Felipinho Felicinho A CIDADE NO BRASIL O BANCO CENTRAL O BANCO CENTRAL Do Margarida O BANCO CENTRAL DO MAGNENDAR É o jogo do Baianinho, gurizada, jogo do Baianinho, o Baianinho tá jogando aí com o Felipinho, 4x3 pro Felipinho Cai o Video Game e consegue jogar Sinoayan tá jogando Pai Rico já entrando a Can Wool in a Baianinho Chr�عد Não servem nesta como pode heard a Bipo na Thetação. Teia gente lá pra Davi, que abre pra gente em 68 32 cm, um jogo que eu tenho 18 18 E adelante com poucos semanas eu tenho que abrir a Bipo na Baianinho da Baianinho, друзья Baianinho, 4x4, Carioquinha, Parunil pra retrofutado do baianinho o Priest Não é um picadinho lá, não é aquele jogo igual, muito igual que o mundo aqui, aquele caçapão, que o senhor até desanima, cê entendeu? Quem criou o Sinuquinha Online? Quem criou o Sinuquinha Online? Se não me engano é Jonas, Joel e o Jonathan Digita, se não quiser fazer o download, algum app aí para o Android e para iOS, para iPhone, digita iOS aí, beleza? Ó, tem um depósito de comentão aqui na minha porta, que não tem sempre queimar até a nossa, quanto menos que ele é jogo, que ela me batiza Aqui eu já arrisquei o nome do Derlis aqui, já arrisquei o nome do Derlis aqui na fila do SUS E aí você colocava assim, né? Adriano Polêmico, fala Adriano Polêmico, cê é município, cê é parente do Adriano Operador Adriano Polêmico Adriano Polêmico, vamos ver, virou jogo, enquanto não vai ficar pelo outro Olha só Então, o Sinuquinha, é um Android, digita Sinuquinha E olha, logo ou não, é, você vai ter a opção de jogar um gostado lá Se você quiser jogar um gostado lá, se você quiser jogar um gostado, mas vai começar a jogar um gostado E, obviamente, vão ter um filme Pra ir de trágua, né? Pra evitar os... dos hackers, né? Pra tratar de explicar o que eles querem É mesmo? Sim! Vamo pegar lá, mano Vamo pegar pra mim Vamo pegar pra mim Tá muito contato Cê falou que vinha, né? Vamo pegar aqui Vamo pegar... Vamo pegar aqui Vamo pegar Vamo pegar o Alexandre do Espírito de Paris Dom Mauro A minha bateria extra aqui só carrega com a USB tipo C Tipo C, porque você não carrega É mesmo? Peraí que eu vou te dar os 10 não, não dá 10 pro outro não tá bom? Tá bom, vai pra cá Oferecimento VagBetter.com É uma PEC 2 gente Esse aí não tem troco Peraí que eu vou te dar uma passada no lugar Olha, o Campeão até compensaram né? Tirou o... na cara né? Escorpião do bolso A bola é essa, a bola é a região do Edson 4x4, meu Deus Que chanta, esse é rivalidade totalmente acirrada O Campeão chegando e deixando pra ele Olha rapaz, recebi um Big 5500 aqui E eu acho que era a doação de cada um porque Não apareceu o Donald até agora? Já viu um negócio desse? Obrigado! Vou no banheiro Vagnão, fala pro povo que eu vou no banheiro Pronto aí Banheiro é pra lá, é pra cá Deixa eu ver ela ó Pronto aí, vai ali por favor Quem quiser Quem quiser Quem quiser Quem quiser Apostar com o B4 Quatro Quatro Na Vagnet Apostas a quantia de R$10 Depósito a minha quantia de R$10 Quer experimentar a plataforma? Vai lá Faz um demônio de R$10 Ei Vagnão Isso é É Eu paguei pro Vagnão Tem que abrir pro Vagnão É sério? Ele colaborou com R$24 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 O Vagnão Sim Vamos lá É Isso é Ela só pode pegar um carregador aqui Ô, Mazdek, esse mulher aqui, ele não aguenta muito tempo, né, com a querida. Fulho. Deixa o ligado direto. Aham. É, vou. Vamos fazer o... Vamos fazer, como é que fala? Vamos lá, ressuscitação. Vamos lá, o crente do que é quinhentos, vai ali. O que ele faz o que ele põe, não? Estou lembrando que ia pagar mais de sete, então. Ô, Denise, é só quinta, ó. Não, quer quatrocentos, é mais que eu consigo quebrar, mas tá bom, quer quatrocentos é muito ruim. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Vamos por aqui. Deixa eu ver quem me foi no pai. Tá bom, a gente não tá indo na vaga em pé de suzão. E aí, tem que perguntar, aqueles usos em média, não, um quarenta e sete até um cinquenta e um milhão, tá? A gente falou que queria ir no pai em pé de suzão, aí, que é então, ó, o Grayson. O Grayson, faz um fixo aí, que pode ser quatrocentos. A gente fala, mas o Grayson, fica com imagens inteira, mas quem gostou, gente. E aí, come on,oses e não tem que dizer que ali também tá no trabalho. O Grayson, assim a Hendrick, eu sei por que eu acho que é o Blackson. Olha, cara... Esse aqui também participa muito porvir. Quinta, eu tenho algumas mais vetgens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, já faz o PIX O Grainson Eu dou a propriedade, mas o PIX E está a Grainson Porque o pessoal está muito Está clonando muitos nomes Então tem que esperar a cara O PIX aqui mesmo O Derliss Pode ser os 500 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O saldo que não já vai no saldo A CIDADE NO BRASIL Quase, quase Só a CIDADE NO BRASIL Beleza, só esperando o Brayson O saldo que nunca vai no kind O que vai no topo PIX. Galera, o pessoal que for apostar menos Da bag-me de R$4.00 Está liberadaço Só digita bagnet ou então no seu navegador ou no Google digita lá bagnet.com bem simples, bem sucinto Eu acho que o Grayson está fazendo fix, tá? O Grayson é parceiro, só que o pessoal está clonando muito os nomes aí Que isso! Não tem esse problema na naveg não Agora não Meu Deus Eu usei não, tem ele aqui Quase assim Mas o Grayson não foi sorriso, né? É, não foi sorriso O meu enrolado depois do que amarrava Olha, recebi pix aqui, dois pix aqui, não Me falei quem depositou Que coisa É, é golizado o Baianinho aí, 4x4 4x4, Baianin e Filipinho Bola 8 O Maico e o Filipinho estão jogando aí Bola 8 Esses dias eu estava assistindo eles jogando Bola 8 também Um tempo atrás aí Bola 8 Bola 9 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 Então mandem entrar lá no canal dele lá, beleza? A voz dele tá alta, porque ele tá aqui do meu lado aqui, tá? Então vocês estão no canal da GBS, mas o Vagnão tá aqui do lado, beleza? Tem que vergonha, 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 tem que vergonha. E aí, olha o pão, só que a gente põe na raquinha, pode eu narrar aqui, o vignipinho, pão na cara. Essa é a bola do Filipinho. O Filipinho vai matar esse doze aí. O Filipinho vai matar esse doze aí. O Filipinho vai matar esse Freddoa O patron do orro dance como natuuá Oito Publica Abertura O que que o Baianinho ta pensando Vai vim bomba pra cima do Felipinho hein Que bola do Felipinho Essa bola ela cai hein Essa bola o Baianinho mata Boa noite Dani Estamos por ai tudo certo É o Maiko antes também A bola não caiu naquela caçapa O Felipinho também não matou O Baianinho também não mata uma bola Ai É ainda Passou ainda a bola Pra ir direto na 8 A bola não tem vergonha 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 O primeiro dia 1400 5 a 5 5 a 5 empato 5 a 5 empato O jogo hein Olha o Pintinho e o Polento tão jogando ali hein Já Abastamento ta jogando pro Fabio Maracajá Então muito jogo ai Muito 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 jogo E por anel A bola não tem vergonha O'veleza 5 a 5 empato O gato 6 a 4 empato 6 a 9 com 2 na hora 8 a 7 em troca 9 a 4 em troca 8 a 9 em troca 5 a 10 em troca 8 a 11 em troca 8 a 15 a 10 em troca 8 a 12 em troca E agora, sem passinho, com a compaixete de fúbida, de jogo, como diz o que não é, mano. Agora aqui começou a dar uma refrescada aqui. Depois de 82 águas, com 2 raios. Boa noite, Dani Paixão, homem apaixonado. Olha a mulher que é feca, Dani também é homem e mulher que não dá pra ver a foto dele. O que eu vi aqui foi fazendo isso, ela fica que eu vi na descrição do dia e do dia, hein. Então, a gente escuta em casa uma máquina, aqui é passada em casa, aqui é uma mãe que está me pedindo, eu vi em casa de um sobeirinho, me pedindo um canto da boca ali. Veja, olha a minha irmã e a minha irmã. O jogo do Jarbas está no Sino Quebraona, coloca aí, pesquisa aí, Sino Quebraona, o jogo do Jarbas e o Fabio Maracajala, Sino Quebraona. O jogo do Jarbas está no ar, o Carlinhos, a linha ele é o Sino Nacional. O jogo do Jarbas está em um jogo deаюсь, e o que está parecido com o Jarbas? O carinho de limar aqui não vai se transferir que já está valendo, precisa imparcerar as apostas, se você não apostou aqui você já está perdendo, você tem que imparcerar, precisa até alguém que aposta para o outro lado. O carinho de calor dá trabalho, não dá nem um beijinho antes. Olha. Mais um tempo. A gente está experimentando. Claro, se o mesmo não faz mais para vocês, não pode. Olha aqui o Danilo. Danilo quer pegar os canções, mas Daniel vai pegar os canções, né? Olha esses dentes, eu não tenho aqui. Agora você tem mais, pode ser do seu brand aqui. Pera aí, pera aí, deixou. Ah, se o Baianinho ganhar perto de Sambadinha não pode deixar. Gostado da Sambadinha? Eu escrevi nos shorts aí. Vê o link dos shorts aí da Sambadinha aí. Perde em volta do Baianinho. Bicho, mano. Será o dia disso. Danilo, quero falar com a cena. Danilo Lima. Se não, também o Alas não manda mais sei lá. Mas ele vai ficar falando com o Ilão. E o meu como o seu. Fui. Agora que o Danilo tem que responder ele não responde. Pô, Danilo. Acorda, Danilo. Será que você tá com a live atualizada, Danilo? Às vezes é isso daí. Não, Wallace, não tá mandando o Danilo Lima aqui. O Danilo Lima não mandou. Acho que ele tá com a live atrasada. É, galera. Pimpou na série Filipina. Pimpou na série Filipina. Eu acho que eu não vou pegar mais. Meu Deus, acho que é uma live atrasada. Wallace, ele tá trabalhando só que nem você. Beleza? Ó, quando for eu fazer a aposta, eu já vou mostrar pra vocês o que vocês tem que fazer primeiro antes de fazer a aposta, né? Não se assustem, ó, faz o Pix primeiro, beleza? Faz o Pix aí, depois você faz os taposos, o moleque deu a hora aqui, faz o Pix, segue o Pix, depois que você faz o Pix, aí você faz a aposta, beleza? Um rocambole, bom galera, agora é o seguinte, agora eu não vou pegar mais a aposta, eu nem esquivar a data, tá bom? Porque é muito, boa noite, se não me engano, galera, o jogo tá interessante aqui, tá? Porque eu vou lá, eu vou tear que oculpe é não, eu vou tear que o muro, lá pra Você vai ganhar algumas seguidas e o Felipe tá por essa A CIDADE NO BRASIL 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 Sinta ele aí, veja ele um pouco, ele lembra que a gente não sabe Ele é USB na verdade, é um negócio de impressora, saindo USB, mas USB tu pega e bate no telefone Pessoal, do chat, vem aí, vai valendo a sua mão Sinta ele aí, vai valendo a sua mão Pessoal, do chat, vem aí, vai valendo a sua mão Pessoal, do chat, vem aí, vai valendo a sua mão Abertura 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 SEMPRE DURING O que é o Danilo Olímpico? E depois... ... não vai sobrar nada ... não está gravado na live 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 ... não tem muito jogo aqui ... não é quente da manhã ... e tem som de 60 ... não é quente de ontem ... não é quente de ontem ... é um dia Esse Filipinho tem que matar um leão toda hora Baianinho, vence o desafio contra o Felipinho Rapaz, não é à toa que esse Filipinho está sempre dando um trabalho para o Baianinho Está jogando sempre bem aí E não é mole ganhar desse Filipinho não Está jogando muito bem Obrigado aí para toda a galera que está torcendo pelo Baianinho Estamos juntos e misturados, galera Vou mandar um abraço aí para todos os patrocinadores Esporte da Sorte, Max Taco Cidenor das Carne Mesquite, nosso amigo Feliz Pimovic, estamos juntos É nóis, abraço para toda a galera Não é mole jogar com esse homem Valeu, Baianinho Fala aí, Filipinho Jogou bem, Filipinho Sempre está jogando bem com o Baianinho Sempre jogo duro É porque está em uma fase boa E é isso aí É isso aí, rapaziada Não deu dessa vez A mesa mais uma vez Roubou a gente O Baianinho jogou super bem Mas também a Sorte puxa ele pra caralho Então é isso aí Jogou bem também Mereceu, parabéns para ele Forte abraço para todos os fãs aí E nós estamos aí na luta Graças a Deus Mandar um abraço para todos os patrocinadores Papaguara, Aquecedores de Jardim Max Tax Poderoso Pod Leilões Brasil Papaguara Para todos os patrocinadores Para todos os amigos Vixe, tem um monte aqui É isso aí, rapaziada Forte abraço Tamo junto Valeu, Felipinho É o Maicon Você está a jogo ainda? Está a jogo ou já deu o peso comercial? Eu quero Jarba, gente, ainda hoje Eu quero Jarba O Maricon está chegando para o Fábio Maracajá Está dando esse nome de motivação Uma escuriga e uma menor Estou chegando para uma mão É É